O RACE Essa build tem algumas propriedades muito interessantes É uma build que tem armadura pesada Então é altamente resistente Móvel Não tem muito dano em área Não tem muito crowd control CC, não tem maneira de controlar o adversário Estunar, deixar muito lento Porém, é uma build feita pra Ter velocidade, perseguir E ser mais independente De cura Já que as próprias habilidades te curam E te dão mobilidade É pra você, nas guerras, bater um flanco Uma porção ali de mobilidade E ir atrás dos healers, ir atrás dos magos Evitar que eles fujam E causar um dano massivo Majoritariamente single target Pra derrubar esses filhos da putinha Que fica curando os tanques na bandeira Beleza? Então a gente fala um pouquinho aqui pra vocês Da ideia por trás, né? Armadura pesada Sobre os atributos Basicamente a gente usa 50 de constituição Pra gente ter aqui Uma porção 20% Mais potente Também um pouquinho mais de life A destreza nos 50 Pra que a gente tenha aqui 5% de chance crítica A mais E a força no máximo Quanto você puder Pra justamente escalar o dano Das suas armas Se chegar a 300 É o ideal Aqui falta um pouquinho pra mim Eu vou completar depois com minha guia Não tem problema nenhum As duas armas primárias Escalam com força E também você pode usar Essa build pra usar Espada e escudo Pra usar martelo Caso você queira no PVE fazer isso Os pontos de habilidade Dessas builds São os seguintes, tá? No machadão Árvore de reaper Você tem o reap, né? Que é a pochada Com todos os atributos Tem o alcance do reap E também a possibilidade de cura Mais uma vez aí Você tá no flanco sozinho Muitas vezes sem o seu healer O healer é um cara Que é delicado Você colocar ele longe De uma front line Você colocar ele no flanco Enfim Você tem o charge Que é a investida Pra você colar nos alvos Charge inclusive Com mais dano aqui Até 165% Do seu dano de ataque E as passivas Da árvore esquerda Que te dão muito potencial De single target De curta distância E aqui na parte do mauler A gente tem O gravity well O poço gravitacional Que é justamente A única skill Da build inteira Que pode Desabilitar os adversários Ele puxa Os adversários Pro centro Durante 3 segundos O puxão principal Prende O seu alvo No meio Por 1 segundo Depois solta O alvo pode se mover Pode esquivar Mas é um pouquinho Mais difícil Devido a essa força gravitacional Esses dois pontos Infelizmente São praticamente desperdiçados A gente não vai usar muito Ataque pesado A não ser em PVE Se tivesse outra coisa Que desse dano Com ataque leve Mobilidade Recuperação de stamina Qualquer outra coisa Até defesa Seria interessante E esse ponto aqui Aumenta o dano Que você causa em 10% Para cada inimigo Pegado no vórtex O que é muito interessante Tem muita gente Que coloca esse ponto aqui Que é Depois que você causar Um puxão O seu adversário É mantido No lugar De forma 10% Mais longa Eu acho que não vale a pena Porque como eu falei O posto gravitacional Fica puxando para o centro O seu adversário Durante 3 segundos Mas o puxão inicial Que faz o cara ficar parado Ele dura apenas 1 segundo Então esse ponto Ele aumenta em 0.1 segundo Apenas a Não é um atordoamento Essa primeira segurada Do seu alvo Então de 1 segundo Vai para 1.1 segundo Eu prefiro colocar em talentos Desse lado aqui Se você quiser tirar Esses talentos aqui De dano na investida Tem gente que prefere Tirar esses pontos aqui No dano E colocar do outro lado Para outras coisas Pode fazer É questão de Preferência pessoal De qualquer forma Essas 3 habilidades São um combo incrível Do machadão Você tem Possibilidade de movimentação E perseguição Com o bloodlust Você não vai deixar Nenhum alvo escapar de você Porque 30% de movimento E são raríssimas habilidades Que te dão A única build Que corre desse machadão É se o cara tiver Com armadura leve Podendo dar o dash O rolamento Mais rápido do jogo Rapiera Que também é um dos dashes Mais rápidos do jogo E cajado de fogo Beleza? Então o cara tem Dois dashes Nas duas armas dele E também O rolamento mais leve Essa é a build Do machadão Aí a gente vai Para a machadinha Build de guerra Beleza? Como eu falei É uma build De flanco Então todos os pontos De passiva Aqui a adição Não dando a machadona Nós temos o Feral rush Com o creeping strikes Para manter o alvo No lugar Caso você dê Uma pancada Nas costas Isso aqui é excelente Isso aqui é praticamente Um kill garantido Dois segundos Mantido no lugar Não é considerado Vamos dizer assim Um crowd control Um controle de grupo Porque é apenas um root Em um alvo Mas é uma das poucas coisas Que vai evitar O seu alvo De ficar correndo Loucamente O Berserk Com todos os talentos Maravilhosos Até o final Do DeFi Death Que te deixa Imortal por 3 segundos Esse site está desatorizado Está escrito ali 4 Mas 3 segundos Uma vez que você Toma um dano Letal E isso te dá Ainda mais independência Do seu time Vale lembrar Que o Berserk Fica te curando A cada 4 segundos Ou 3 segundos Se eu não me engano Uma porção do seu life Então mais cura É full mobilidade Sobrevivência Armadura pesada Com resistência à magia Sobretudo Coloque as gemas De resistência à magia Porque você vai lidar Com healers Com magos Com arqueiros Com mosqueteiros Que são personagens Que tem dano elemental Beleza? Desse lado aqui Você coloca 5% De chance crítica Junto com os 50 pontos Na destreza Você vai ter 10% De chance crítica Adicional Na machadinha E o mais importante Dessa build Que todo mundo Deixa de lado Percebam que nós temos O arremesso Infectado Beleza? É a única habilidade Do jogo Que corta cura Nós sabemos do poder Da cura em área Acumulada Nas bandeiras Durante as guerras Cura em área Está forte demais Você pode colocar o arremesso Você pode colocar o arremesso infectado Com a transmissão aérea Que deixa uma nuvenzinha Por 3 segundos No lugar Do impacto Da machadinha Isso aqui você pode Estar flanqueando Você está lutando Você vira para trás E joga lá na bandeira Pum A sua machadinha Então a cura Que está acumulada na bandeira É toda cortada em 30% Isso aqui é roubadíssimo Se você tiver mais gente na party Usando de machadinha e machadão Que é o recomendado Um 5 ali Flanqueando Com o machadinha e machadão Vai ter o tempo inteiro Gente jogando O arremesso infectado na bandeira E cortando a cura Dos tanques adversários Ou jogando no alvo Num healer Que a gente esteja perseguindo E cortando a cura dele Em 30% O restante São talentos De dano Justamente Para fortalecer A machadinha Que bate Demais corpo a corpo Então é isso Espero que vocês tenham gostado Das informações Vocês que estão viciadinhos Em New World Tanto quanto eu Acessem Trovo.live Barra jog Como ogro Todos os dias Conteúdo exclusivo No Instagram E no TikTok Não se esqueça De se inscrever No canal Um beijo do ogro Nosso conteúdo é diferente Transcrição e Legendas por Quintena Coelho